Charles, eu percebo que existe ali uma linha meio coach nas tuas mensagens, né? É, cara, assim, eu falo muito das minhas experiências, das minhas vivências, coisas que eu vejo sobre comportamento dentro das empresas que eu atendo, né? E um pouco, assim, dessa questão de postura, mentalidade, né? Como agir diante das circunstâncias. E eu acho que é isso que o pessoal leva aí pra esse lado coach. Mas, assim, eu não me considero coach. Eu não tenho nenhum serviço nessa linha, né? Não sei se falar das minhas vivências me transforma num coach, mas, grosso modo, eu não ofereço esse serviço no meu portfólio, né? Eu, na verdade, eu sou uma empresa de consultoria. O que eu vendo é uma assinatura do meu software. É um software direcionado pra indústria, comércio e serviços, né? E o que a gente faz é analisar indicadores de desempenho. Eu ajudo o empresário a ter uma visão de raio-x da empresa dele, né? Agora, como eu falo de negócios, eu menciono também as vivências dentro das empresas, né? E aí, eu acho que é isso que o pessoal leva pra esse lado aí. E é engraçado que tem sempre alguém que me pergunta, né? Ah, mas você é coach e tal. Não, não tem nada a ver com coach, não. Eu falo das minhas vivências. É só isso mesmo. E essa confusão, talvez, que a audiência faz, te incomoda de algum jeito? Como é que tu vê esse cenário de coach hoje e tal? Não, não me incomoda, porque, assim, eu não me posiciono como coach. Então, isso não me causa nenhum tipo de desconforto. Agora, falando do mercado de coach, o que eu acho, né? Eu vejo, às vezes, o pessoal faz piadinhas ali, né? Nas minhas redes sociais, escrevendo, bota um memezinho ali, diz alguma coisa. Ah, coach faixa branca, não sei o quê, né? Eu não me posiciono como coach, então isso não me afeta. Mas eu acho que existe uma injustiça hoje no mercado de coach com os bons coaches. Eu acho que isso acontece. Porque o que é que houve? Uma massificação muito grande da metodologia coach. Então, você tem coach demais. Eu até brinco, às vezes, eu digo... Eu tenho medo de ir à praia, dar ré no carro, bater no coqueiro e cair em um coach. No co-coach. No co-coach, né? Mas aí, o problema de você ter pessoas despreparadas, né? Muitas vezes falando de coisas que nunca fizeram na vida, tentando ajudar outro a resolver um problema que ele próprio tem. Quando eu vejo isso, eu creio que afeta negativamente os bons coaches. Eu acho uma injustiça. Todo mundo coloca... As pessoas acabam colocando todo mundo dentro do mesmo circuito, como se fossem todos os mesmos profissionais, no mesmo nível. E não é, cara. Você tem pessoas que são muito compromissadas, que são estudiosos mesmo. Pessoas que conseguem gerar resultado na vida das pessoas através de metodologia, usando ciência mesmo, né? Eu acho que é uma injustiça. Quando você tem muita gente falando tolice, você compromete o profissional daquela área, porque as pessoas acabam achando que são todos iguais. E não são. Sim, sim. Mas, enfim, como é que tu acha, como é que tu vê, assim, esse cenário? Porque eu vejo que isso acontece praticamente em toda profissão, né? Tipo assim, esse negócio do inchaço e tal. Acontece, acontece. Eu, como consultor também, já ouvi muita gente dizer, ah, consultor, se soubesse fazer consultoria, teria a própria empresa. Então, assim, é uma tolice também, porque o consultor tem uma empresa. Eu tenho uma empresa de 15 anos. A minha empresa tem 15 anos no mercado. Como consultor, eu estou há 25 anos. De mercado são 30 anos de experiência. E a minha empresa tem 15 anos no mercado. Então, assim, quando o cara debocha, às vezes, da consultoria, é porque ele não sabe o que está por trás, né? O esforço que você tem que fazer, o quanto que você tem que estudar. E quando as pessoas falam empresa, ah, se o consultor soubesse alguma coisa, ele teria a própria empresa. Tem. Eu tenho uma empresa. Minha empresa, ela fornece tecnologia em gestão. Ela fornece um software. Um software muito robusto. Analisa 18 indicadores de desempenho da empresa, cruzando balanço gerencial com a DRE. E ela explode num painel de 18 indicadores, onde o empresário tem uma visão bastante clara da empresa dele, do desempenho da empresa dele. Isso é um trabalho sério, né? Agora, o que eu acho que quando o cara diz que o consultor tinha que ter uma empresa, ele se refere até a uma lanchonete, um restaurante, uma loja de calçados, eu não tenho interesse em ter isso. A minha empresa vende outra coisa. Eu vendo tecnologia, eu vendo aprendizado em gestão e ajudo. Se não ajudasse, não estaria aí há 25 anos no mercado. Sim. Tu consegue apontar, assim, como consultor, Charles, tu consegue apontar uma causa específica para esse tipo de movimento? Tipo assim, o porquê o coach se tornou tão mal visto, assim, pelo cenário geral e tal? Eu acho que foi a massificação. Primeiro, dois pontos, né? Primeiro, a massificação. Se massificou demais a metodologia, então você tem coaches demais. Pessoas com certificados. Eu não digo coach. Pessoas com certificados demais em coach. Esse é um ponto. E segundo, pessoas que não encontram nenhum tipo de barreira para entrar na carreira. O cara não tem uma barreira para entrar. Ele faz um curso e ele já sai gritando para o mundo, eu sou coach. Sem nenhum preparo, sem vivência, sem experiência. Eu não estou aqui falando mal da profissão, não. Existem excelentes coaches, pessoas que realmente fazem a diferença na vida de muita gente. Mas, como toda profissão, tem também aquele cara que mal começou, ele tem ali um certificado e acha que aquilo dá a ele autoridade para transformar a vida das pessoas. Eu acho que isso foi o que comprometeu muito esse ranço que o pessoal tem aí do coach. Tu acha também que tem algo a ver em relação à própria filosofia? Tipo assim, porque o coach tem uma filosofia organizacional que meio que promete assim, nós vamos organizar a sua vida e a sua vida vai ficar perfeita. Eu compreendo que existem promessas que são muito absurdas. Ah, você está morto, eu vou te ressuscitar. É quase isso. Existem promessas que são absurdas. E isso também depõe contra a profissão. Depõe contra o profissional e acaba isso também abrangendo toda a categoria, digamos assim. Eu vejo que tem muito disso. Agora, é uma ilusão também a pessoa acreditar que o comportamento dela não determina os resultados que ela obtém. O sujeito que está ali com a mentalidade negativista, aquele cara que tem um posicionamento sempre muito pessimista em relação às circunstâncias, é aquele cara que se rivaliza com o chefe, se rivaliza com o patrão, odeia todo mundo e culpa todo mundo pelas coisas, pelos próprios resultados. Cara, o comportamento determina muito do que você vai conseguir de resultado na sua vida. seja liderando uma empresa, seja como profissional dentro de uma empresa, seja como empreendedor iniciando um negócio. O cara que fica só culpando o mercado, culpa a economia, culpa o governo, culpa a família, o pai, a mãe. Cara, não tem como prosperar. Você tem que tomar as rédeas da sua vida ou do seu negócio, segurar o volante e dizer quem manda aqui sou eu. Eu é quem determino aqui para onde é que eu quero ir, parar de inventar desculpas e assumir realmente aí uma posição de realizar as coisas, de executar as coisas ao invés de ficar inventando desculpas para tudo e para todos. Engraçado é que, na verdade, acontece isso em várias profissões e parece que quem tem um produto digital, por exemplo, que oferece algum tipo de treinamento, esse cara é chamado de coach. No marketing digital, o cara faz ali um curso rapidinho, aí já se posiciona como especialista em marketing digital e quer vender isso daí. O Tiagão também aqui já tem um produto sobre ansiedade. Pelo fato dele tratar esse tipo de problema, ele muitas vezes pode ser chamado de coach porque ele tem um produto que está vendendo ali na internet. Qual é a tua visão sobre isso? Sobre quem critica, quem vende, né? Pois é, primeiro é o seguinte, o cara que critica, ele precisa ter muita autoridade para criticar. Senão não vale a crítica dele, não tem valor nenhum. Aquele sujeito que, como eu digo sempre aqui, bota uns emojis, umas carinhas, bota lá kkkk e fica tripudiando do cara. Esse sujeito não se deu o trabalho nem de verificar quem é o profissional que está ali falando. Eu acho que o Tiago sofre isso, sofre muito isso, né? Tem aquele pessoal aventureiro que está lá na internet, né? Dizendo tolice e, às vezes, você confunde esse aventureiro com um profissional sério, que se preparou, que tem a formação específica para aquilo. Eu vejo muito do coach e do terapeuta, do clínico, do psicólogo, né? Às vezes, isso, todo mundo quer botar todo mundo no mesmo saco. E não é. O cara estudou, se preparou, passou quatro anos numa universidade, fez uma pós-graduação. O que ele faz está comprovado pela ciência e ele ministra os seus tratamentos, né? As suas recomendações com base em todo um arcabouço científico. E aí, ser colocado dentro do mesmo balaio de gato, digamos assim, que um aventureiro fez um curso de coach outro dia e está aí querendo ministrar solução para a vida de todo mundo, eu acho isso um absurdo. Perfeito. Está mais do que claro agora que você não é coach, então, como consultor agora, ajude a profissão do coach. Dê aí, como consultor, um bom conselho para quem é coach. Eu diria que ele precisa ter ferramentas muito claras, um processo de transformação bem estruturado, que ele possa dizer para o coach, e não paciente, como muitos gostam de dizer, né? Para o coach, ele possa dizer o seguinte, olha, se você tem o problema X através da solução Y, o seu resultado vai ser o resultado Z. Tem que ter isso, senão você é só um cara que está batendo papo com uma pessoa tentando ajudar ela, batendo papo. Você tem que ter ferramentas e ferramentas específicas para situações específicas, né? Não adianta você chegar para um sujeito que está ali sem qualificação técnica e querer motivar essa pessoa para ela ter uma grande performance na vida se ela não tem habilidades mínimas para executar algo de valor para o mercado. Então, o cara tem que ter a consciência que é o seguinte, se eu quero performar na vida, não adianta só eu estar motivado. A motivação é só um combustível extra para te dar energia para fazer aquilo que você precisa fazer. Agora, se você não tem um produto, se você não tem uma solução, algo que resolva o problema de alguém, você não tem nada. O essencial é você ter um... você resolver o problema de alguém. Eu pergunto isso às vezes para alguns especialistas e os caras ficam embaraçados. O cara chega, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, tá, eu vou e pergunto, qual é o problema que você resolve? E o sujeito fica patinando e não sabe responder. Então, se você não tem uma solução específica para resolver um problema específico, você não tem um negócio, você não tem nenhum produto. Charles, não, essa conversa está muito boa, mas só para finalizar que você tocou num ponto lá atrás importante, que chamou a minha atenção por ser terapeuta, né? Você falou assim que tem uma confusão porque... Não sei se é por parte dos coaches, né? Dos maus coaches, como você colocou aqui muito bem, de confundir o coach com o paciente, né? Tu acha que isso é um ponto que foi também muito presente para tornar a profissão coach essa coisa meio mal vista em relação a isso? Porque em determinado momento, essa é a pergunta, né? Quando é que criou-se essa anomalia? Porque eu percebo isso no coach, né? A galera querendo tratar coisas que são de propriedade da psicologia dentro do coach, né? Então, como é que tu vê isso aí? Perfeito. Essa invasão do coach na área da psicologia, eu creio que foi um dos grandes problemas, assim, que tornaram a profissão do coach mal vista. Porque quando o caso é clínico, se é um caso clínico, tem que ser clinicado. E para clinicar tem que ser um profissional da psicologia. Se é um problema de comportamento, um trauma realmente severo, um trauma severo, somente um psicólogo tem as ferramentas necessárias, porque são ferramentas clínicas. Não dá para você tratar isso motivando o cara ou dizendo que tipo de comportamento ele tem que ter. O cara tem fobia muitas vezes, né? Agora, a fobia é uma coisa horrorosa. A pessoa não consegue sair de casa, fica apavorada só com a ideia de ir até a calçada. Você não trata isso com o coach, né? E essa invasão do coach em área clínica, que é prerrogativa da psicologia, que eu acho que prejudicou bastante a visão que as pessoas têm, a imagem que as pessoas têm do coach. Tem aqueles caras muito empolgados, parecem até aqueles pentecostais, da igreja pentecostal, o cara muito empolgado. Mas não gera resultado só com empolgação. Quando o caso é clínico, o psicólogo é que tem que tratar. Perfeito. Conversa maravilhosa, esclarecida. Valeu, irmão. Show. Tamo junto, Charles. Obrigado pela participação. Abraço.